E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é aquela série O Invasor, tá galera? Tô aqui na minha conta 2 aqui, vamos ver se a gente consegue alguma paradinha maneira, que a minha intenção galera, fiz essa machadinha aqui, a minha intenção é invadir a casa dos boot, entendeu? Vamos dar uma olhada lá, não consigo fazer a machadinha de ferro ainda, então nós vamos com tudo lá nas casas dos boot, beleza? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa lá pra gente lá, e a gente ir montando o nosso arsenal aí pra gente poder dar uma invadida no bunker né galera, no bunker Vamos fazer o seguinte, tá aqui pertinho aqui, vamos invadir logo essa casinha aqui, essa caixa aqui, de ajuda, e depois a gente vai lá pro Falcon lá, tá? Vamos invadir a casa do Falcon lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa maneira, beleza galera? Então galera, é o seguinte, eu gostaria de pedir pra vocês aí, deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo com o amigo de vocês, beleza? Dá essa força pro Tubarão, valeu? Vamos botar a meta aí, um like maneiro aí, tá vindo já o palhaço aqui, beleza, show, vamos lá, já arrancamos ele no meio ali, beleza? Então, voltando aí galera, deixa o like de vocês aí, compartilha, valeu? Vai ajudar demais o canal, eu conto muito com o apoio de vocês, e vamos que vamos aqui pro vídeo que... Aqui a gente tem que colocar essa caixinha aqui né galera, que a caixinha tá ali ó, vamos abaixadinha aqui na boa, na disciplina, e daqui a gente vai lá pra casa dos boot lá, tá galera? Vamos lá pra casa dos boot lá de boa lá, vamos ver aqui, tomara que o controle hoje ajude né galera, porque... O controle tá carnezinha de pescoço mano, tá osso duro de ruir, vamos lá, show de bola, vamos pegar tudo aqui, ó, pegamos tudo aqui, e vamos... Não tava esperando né, a caixa de ajuda né, e vamos meter o pé cara, vamos meter o pé aqui, antes que ele cuspiu na gente, o set de vida, que safado né rapaz? Não vou gastar arma ali, entendeu? Porque a intenção do vídeo hoje é o boot, entendeu? Vamos invadir a casa lá e vamos ver... Se a gente consegue alguma coisa maneira ali, vamos botar um correio ali, 11... Depois tem outra aqui embaixo aqui ó galera, tem outra aqui embaixo, tem outra lá, eu não sei se a outra lá em Axa aqui ó, a do Abatur, a gente consegue tá galera? A do Nox a gente consegue sim, vamos lá, porque é muito distante, eu não sei se eu vou ter energia suficiente pra isso tá galera? Mas vamos tentar né, primeiro eu vou invadir com esse machadinho de madeira, pra gente poder ver... Eu nem lembro galera, se eu já invadi essas casas aqui ó, sinceramente eu não lembro, essa... Caraca, ó, essa daqui ó, ó, requer explosivo tá galera? Eu tô caindo na porra dos espinhos né, impressionante, essa daqui ó, requer o machadinho de ferro, mas aqui tem ó, de madeira aqui ó, show, dá pra gente ir de boa ali de madeira, aqui ó rapaz... A nossa daqui não tem duas paradinhas não, vamos dar uma volta aqui pra gente conhecer a base do camarada, a nossa daqui não dá né, vamos lá, vamos no... Se eu não me engano ele tem uma moto aqui, vamos ver se ele tem alguma coisa aqui pra gente roubar da moto dele aqui, vamos lá rapidão aqui ó, vamos ver aqui ó, moto do camarada aí... Deve ter combustível só né galera, tem um combustívelzinho ali, beleza, vamos lá, vamos ver o carro aqui... Eu não sei né galera, eu fico na dúvida se é igual pra todo mundo, eu fico nessa dúvida aí, beleza, mas eu tenho dúvidas... Vamos lá, quebra aí ó... Ih rapaz, demora quebrar rapaz, que isso, quebramos aqui ó, vamos ver o que tem nesse caixote aqui ó, e vamos que vamos né galera, vamos que vamos que... Tem coisa boa aí, opa, tem roupa, tem roupa, tem umas paradinhas legais aqui, beleza, vamos lá, vamos quebrar aqui ó... Quebra aí garoto... Aqui não tem nada, tem, não tem nada, mas pelo menos dá pra quebrar com a machadinha comum né galera... Isso que é o mais importante ó... Quebrando aqui com a machadinha comum aqui, vamos ver esse caixote aqui... Será que a gente consegue abrir essa casa toda cara, agora eu tô na dúvida ó... Tem frutas aqui ó, a gente precisa de fruta... Já vamos comer logo... Vamos comer logo essa daqui... Beleza, depois eu venho, isso aqui eu vou pegar logo... Não tem jeito... Já vou pegar logo essa parada aqui... Vamos lá, vamos quebrando aqui ó... Machadinha, nós trouxemos machadinha pra caramba né... Qualquer coisa a gente vai pegar uma farmadinha lá na... Se precisar pra aí quebrou... Beleza... Quebrou machadinha pra caramba, vamos ver se a gente consegue quebrar aqui ó... Aqui é machadinha de ferro... Aqui é explosivo... Machadinha de ferro a gente só consegue até aqui tá galera... A gente só consegue até aqui, não tem jeito... Vamos ver esse caixote aqui... Mas conseguimos abrir bastante aqui a base do camarada... Eu não consigo galera, eu não tenho prego cara... Eu tenho que mexer rápido na minha base lá cara... Rapidamente eu tenho que mexer na minha base... Beleza... Essas fitas aqui ó... Isso aqui a gente pega também... Isso aqui a gente pega... Beleza... Vamos lá, vamos lá de boa lá... Vamos ver se tem a... Deve ter comida aqui né... Carvão né... Carvão não quero agora... Tem umas paradinhas aqui... Isso tudo ajuda né... Pra quem tá começando no jogo... Ajuda demais tá galera... Você... Conseguir se levantar aí na parada aí... Beleza... Então vamos lá... Vamos... Rapaz... Vou trocar aqui né galera... Vou trocar aqui com o... O racha cuca... Vou deixar até essas paradas aqui galera... Porque... Depois eu volto aqui né... Porque a gente vai na outra casa do boot lá... Pra evitar da gente perder... Porque... Vou falar um negócio pra vocês... Só tô com uma machadinha... Vou ter que... Eu vou ter que fazer machadinha... Não tem jeito... Vamos ver aqui ó... Vamos ver se... Esse baú aqui é um baú diferenciado aí... Se tem bastante coisa ó... Eu queria... Opa... Tem prego galera... Olha isso... Tem madeira... Tem... Pana aqui... Tem essas paradas aqui... Tem a pá também... Tem picareta... Picareta eu não quero... Quer ver... Pra gente fazer uma machadinha de ferro aqui... Vamos ver aqui ó... Machadinha de ferro aqui... A gente precisa de ferro... Tábua... Vamos ver se a gente... Se acha tábua aqui galera... Vamos ver... Ferro... A gente tem ferro... Agora não... Me perdi aqui... Não... Não tem ferro... Vamos ver aqui nesse caixote aqui... Também não tem ferro... Vamos ver se outro caixote aqui... Puts... A gente já não tem machadinha né... Já não tem machadinha... Aí vem aqui... Vamos lá... Pegar aqui... Não tem galera... Não tem aqui... Vamos ver esse caixote aqui... É... Não dá... Não tem muita coisa aqui não... Tá galera... Não dá... O que que eu vou fazer aqui então... Vamos com essas paradas aqui... Vamos com essas paradas aqui... Beleza... Vamos botar esse aqui... Vamos equipar esse daqui... Uma machadinha ali... A gente precisava de pedra né galera... Pra poder fazer... Pra poder fazer uma machadinha lá... Beleza... Vamos ver... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá então... Vamos puxar aqui... Pra outra casa do boot aqui... Mas acho que antes... Eu tenho que dar uma passadinha ali na pedreira... Pra gente poder pegar pedra né... Senão não vou conseguir quebrar... Esse que é o grande detalhe aqui... Tem a pedreira nível 2 aqui... Ah é... A pedreira nível 2... Vamos aqui na pedreira aqui ó... Nível 2 aqui... Vamos meter um correio aqui... Rapidão aqui... A gente pega as pedras ali da... Da rebeirada né... Apesar que eu nem reparei se tinha pedra aqui ó galera... Tem pedra aqui ó... Dá pra fazer aqui... Vamos colocar um receber pedra aqui... E... Vamos ver se a gente consegue fazer uma machadinha aqui... Vamos ver quantas machadinhas a gente consegue fazer ó... 2... 3... O inventário tá cheio... Quer ver? O inventário tá cheio... Tem 3 machadinhas... Dá pra fazer mais uma... Vamos lá... Vamos lá... Vamos invadir aqui ó... Vamos invadir a casa do Nox aqui... E vamos que vamos galera... Vamos que vamos... Ré tá ficando bonito... A última lá galera... Eu vou... O vídeo que eu fizer a invasão aí... Eu vou fazer com uma machadinha de ferro... E de madeira... Aí eu vou pegar essa daqui ó... Tá vendo aí ó... Então vamos lá... Vamos lá na Nox lá... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa... Que tem um sucessozinho aqui... Que a gente termina outra... Não veio uma arma de fogo... Impressionante isso... Mas vamos lá... Tá ruim não... Ó... Essa daqui tá tudo bem protegida aqui ó... Galera ó... Sei não hein... Começou aqui o... O controle da aquelas... Bugadinha aqui né... Vamos lá... Vamos lá... Tem duas bases né galera... Tem duas bases aqui... Isso... Quebra aí... Vamos lá... Rapidão... Quebramos... Show... Vamos ver o que que tem nessa base aqui... Ó... Aquela parede ali de madeira... Dá pra quebrar também de boa... Entendeu... Opa... Tem fita... Vamos pegando essas paradas aqui... Isso tudo a gente pegou na... Naquela base ali... Vamos lá... Tô apertando um de cada vez... Que se eu ficar pressionando... Tá bugando galera... Tá bugando... Beleza... Então vamos ver aí... Se a gente consegue alguma coisa aqui... Nesse caixote... Caxote diferente né galera... E aqui vem uma paradinha maneira... Opa... Aí ó... Veio taba... Vem cartão... Aqui o curtinho... Veio bauxita... Veio ferro galera... Veio ferro... Vamos jogar essa... Ah... Vamos jogar essa tábua pra cá né... A gente precisa fazer mais uma machadinha... A gente deixa essa tábua aqui... Beleza... Vamos deixar essa tábua aqui... Vamos pegar o cupom amarelo... Vamos pegar o cupom amarelo né... É... Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui... Tá... Consegue... Beleza... Tinha que vir pedra né... Acabou aqui... Faz aí... Porra... Se vier essa pedra aqui dentro aqui seria show... Que a gente pegava e fazia de boa nosso... Nossa machadinha aí... Senão a gente vai ter que... Opa... Veio um caixotezinho... Veio chave inglesa... Veio bonito aqui ó... Tá bonito... Vamos abrir esse outro... Ah... Não... Também não adiantar de nada... Caraca... O baú aí na tua frente... O bagulho tá doido aqui... Tá bugado hein... Tá bugado aqui... Vamos lá... Não veio pedra... Mas veio prego... Show... Show de bola... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hein galera... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui fora... Vamos ver... Lá a gente não vai conseguir quebrar... Porque a gente tá com pouca pedra... Não tem jeito... Infelizmente... Tem uma carnezinha ali pra gente... Aqui dá uma volta aqui ó... Aí ó... Passou direto cara... Tava muito bom pra ser verdade né cara... O controle tava filé... Tava filé... Agora eu vou só recolher esses recursos aqui... Todinho aqui... E vai ser uma boa né galera... Vai ser uma boa mesmo... Vamos lá... Vamos lá na outra parte lá... E depois eu vou pegar... Vou limpar todinho... Beleza... Vamos devagarinho aqui... É... Eu consegui ir no espinho mano... Eu consegui ir no espinho... Aí... Travou de novo essa desgraça cara... Travou de novo... Fecha aí... Vamos ali... Vamos ali ó... Ó... Aqui não dá pra quebrar... Pá... Aqui dava pra quebrar ó galera ó... Mas a machadinha não vai aguentar... Ah... Que mole que eu dei aqui... Se eu vim com um pouquinho mais de pedra aqui... Já dava bom... Não tem... Não tem... Não tem jeito... Não tem jeito... Mas vocês viram aí que... Tem umas paradinhas aqui né... Vamos pegar aí... Toma por fome... Vamos comer uma parada aqui... Beleza... Doze... Opa... Carne seca é top... Carne seca é top... Aqui deve ter água né... Sempre tem né... Vamos lá... Água aí ó... Vamos beber aqui... Beleza... Já foi... Galera... O vídeo de hoje vai ser isso aí... Invadir na casa dos boot aí... Depois eu vou pegar e vou... Limpar tudinho aqui... Beleza... Quando eu fizer o remachadinho de ferro aqui... E a gente volta... A gente volta aqui... Vamos ver a caminhonete dele aqui... Vai que tem alguma coisa na caminhonete aqui... Beleza... E a gente encerra o nosso vídeo aí... Tá... Eu espero que vocês tenham gostado aí... Brota o like... Tá galera... Arrebenta aí no like... Que o Tubarão precisa... Não veio nada... Valeu... Tamo junto aí...